A nossa equipe de reportagem está aqui no terreno onde vai ser construído o centro de distribuição da Zona da Mata. Eu estou com o secretário Dionísio, que vai falar como é que está sendo esse trabalho. Dionísio, um sonho vai se tornar realidade e a gente hoje está nesse local onde vai beneficiar agricultores da região da Zona da Mata. Fizeram a doação do terreno, que é onde vai ser construído aqui o nosso centro de distribuição, o nosso CEASA. Você pode ver que vai ficar bonito, vai ter uma largura de 25 e vai ter um comprimento de 60 metros. Porém, vai ter como ampliar esse centro de distribuição, onde os nossos agricultores vão poder trazer e comercializar os produtos agrícolas aqui nesse local. Dionísio, inclusive nós estávamos conversando ali e você falando em off com o Osco, que muita gente não acreditava nesse projeto. Falava, ah, isso não vai vir, vai ficar no oba-oba e a gente percebe que hoje já é uma realidade. O terreno já está doado para a prefeitura e agora já tem dinheiro em caixa. E aí, quando você tem uma ideia, que vai começar a construção desse centro. Então, é um sonho que a gente tinha. Inclusive, todos os produtores têm esse sonho de ter um CEASA no município e, graças a Deus, o sonho nosso vai ser uma realidade. Não vai demorar muito tempo, vocês viram que o projeto está pronto. Agora, é só os trâmites legais aí para a gente começar a construção. Com um valor de um milhão de reais, é o valor do recurso. E, com certeza, ele vai estar ajudando muito mais na parte, a gente vai precisar da parte de logística, de carretas. Porque o intuito aqui é atender o município de Rolim de Moura e também atender os municípios vizinhos. Porque a gente tem muitas cidades pequenas, que a gente vê que não tem tanto recurso. Vai ter uma plataforma de descarga, três plataformas de descarga. E o local importante vai ser fechado. Por exemplo, terminou o final do dia, pode fechar o barracão. E, beleza, só no outro dia. Também tem a parte de banheiros e tem a parte de câmara fria. Vai ter câmaras frias e câmaras frias de congelamento. Então, para atender a demanda dos produtores, o pessoal que trabalha com polva de fruta, no caso, frangos, essas coisas, a gente vai ter a logística aqui, vai estar pronto para atender esses produtores. Isso aí só não vai beneficiar os produtores, mas também, em si, a Rolim de Moura e região, principalmente, a zona urbana. Que também vai poder vir aqui, poder fazer suas compras, poder adquirir produtos com preço bem acessível até. Com certeza. Muitas pessoas falam, como que vai ficar as feiras? Isso aqui só vem a beneficiar as feiras também. Porque os feirantes poderão ter acesso, comprar os produtos diretos dos produtores rurais. E a população também vai poder ter acesso aqui, vir comprar as verduras fresquinhas do dia, com a comodidade. Vai ser um prédio bonito, você viu na planta ali, que vai ser um prédio bem amplo, com toda a estrutura para atender a população. Parabéns, Dionísio, parabéns à equipe aí hoje, da Secretaria de Agricultura e também ao Poder Municipal. Sim, a gente agradece a todos que estão trabalhando junto conosco, os nossos deputados. A gente pede também, aqueles que, deputados que não contribuíram ainda, a gente está à disposição aqui. Com certeza, eles vão estar vendo essa matéria e vão dar a sua contribuição para o nosso município, para a nossa SEASA, para os nossos produtores rurais aqui de Rolim de Moura.